E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, sou o Matheus, essa é a minha Dyna Superglide E eu tô mostrando ela aqui antes de começar o vídeo, pra mostrar pra vocês o banco novo que eu tô utilizando Que é um banco da Dynamite Crew junto com o Pedrinho Bancos É duro pra cacete, mas é muito bonito, não dá pra andar com garupa de forma nenhuma Ontem eu fui, sinal de semana, hoje é segunda, eu fui num churrasco com a minha esposa E cara, ela foi reclamando a viagem inteira, sem condição nenhuma O original que tava nela aí, vou mandar fazer um Comfort Comprei também um Escape 2X1, tá chegando aí, comprei um filtro legal também, tá chegando Aí só fazer o Remap Stage 1, colocar um protetor de motor E aí eu finalizo a moto, já não vai ter mais o que eu fazer na moto E aí é só andar, ou quem sabe como todo consumidor capitalista Vender e comprar e começar tudo de novo, né? Eu espero que não Eu espero que dessa vez eu consiga realmente curtir o que eu montei, né? A moto que eu queria ter, que eu fiz Inclusive essa daqui é a Dyna Superglide, uma motinha já antiga É 2008, mas sempre foi meu sonho Então tem muita gente que fala assim, pô, mas é moto velha É velha, mas foi a moto que eu sempre quis ter, né? Enfim, bora pro vídeo Hoje é a segundona Dia 4, tô indo ali pra pagar umas contas E aí já aproveitei pra pegar a câmera e gravar um videozinho Pra comentar sobre um assunto que eu comentei lá no começo do canal Lá em 2018, é, já tem 4 anos o canal, né? Na verdade vai fazer 4 anos no final de 2022, lá em novembro E eu lembro que eu fiz um video sobre a Royal Enfield Quando ela começou a se popularizar aqui no Brasil E quando eles estavam quase trazendo pro Brasil a Himalaia E aí eu fui dar a minha opinião, né? Eu falei assim, cara, legal, as motos são bonitas Aparentemente as motos têm uma certa qualidade, têm um preço muito acessível Eu acho que vai fazer muito sucesso aqui Porém, eu não teria uma Royal Enfield naquele momento, lá em 2018 E eu dei os meus argumentos, né? Diz que era pelo fato de só ter uma concessionária Que era lá em São Paulo Eu moro a 660km de São Paulo Então como que fica a questão da manutenção, né? Das revisões, da garantia E aí o pessoal falou que tinha um esquema de você fazer a manutenção aqui E mandar nota fiscal pra lá E, cara, sinceramente Eu não confio nesse marketing Que eles fizeram e fizeram muito mal feito Ficou meio às escuras, né? Tinha hora que eles falavam que sim Que a garantia era completa Tinha hora que não Enfim, então pra mim não era interessante Eu acho que não era interessante pra ninguém Porque tendo uma concessionária só, você vai apostar, né, cara? Não dá pra apostar Várias outras montadoras já fizeram isso com a gente A Sandal, a Kaczynski Tava aí funcionando tudo ok E de repente, vendeu todas as motos E, ó, sumiu, cara Vazaram Então, pra mim não servia, né? Eu queria uma coisa mais consolidada E, cara, quando eu fiz esse vídeo nessa época Eu tinha uma cheia dos 600 e tinha uma miragem de 250 Cara, eu recebi tanta crítica negativa Os caras falando que eu era pobre Que eu era um quebrado Não, realmente Eu sou um pobre quebrado até hoje É verdade Mas é por isso mesmo, cara Por eu dar valor ao meu dinheiro Dar valor ao meu trabalho Eu não ia jogar vinte e poucos mil reais numa moto Que eu não tinha confiança Que eu não tinha certeza, entendeu? Eu acho que isso vale pra todo mundo, cara A não ser que você tenha muita grana e não ligue Mas acho que a grande maioria aqui do canal Não é esse público, né? Não é essa galera Então eu meio que fiz um vídeo pra alertar o pessoal E olha só que engraçado Tava todo mundo no hype da Himalayan E aí o pessoal foi lá e comprou Comprou Olha a GS310 aí Caríssima Aí a galera foi lá e comprou A Himalayan pra caramba Vendeu tudo o estoque da loja E velho A Himalayan começou a abrir o bico Igual a XRE Começou a dar problema do cabeçote E eu falei, cara A moto é nova Espera Espera um ano Um ano e meio aí Pra ver se a moto vai dar algum problema Que nada Os cara foi lá e comprou Comprou antes de ter a moto, né? E Desculpa Comprou antes da moto chegar aqui Sei lá, encomenda Não sei como é que foi E velho Começou a dar um monte de problema O pessoal começou a chamar de mareia Queimou a Royal Enfield um pouco E queimou as motos, né? Queimou a Himalayan no caso A 500 não deu esse problema, tá? A linha 500 deles Que é aquela Classic A Bullet E a 535 Que é muito legal Que era a Continental GT Antiga E E aí, né? Como se diz Aquele famoso ditado, né? Eu avisei Porém Hoje a gente tem uma realidade Diferente com a Royal Enfield Uma realidade que me deixa muito feliz Hoje os caras Tem várias concessionárias Inclusive tem uma aqui no meu estado Que fica lá em Campo Grande Aqui na capital E, cara, sei lá Eu acho que eles estão com mais de 10 concessionárias Atualmente E isso é muito legal Os caras deram agitada No mercado nacional de motos aí E, cara Melhor de tudo Eles não fizeram igual a Honda Que é a maior vendedora de motos Do nosso país, cara A Honda tinha a XR Vivia dando um problema no cabeçote A CB300 E, cara Demorou muito Para os caras resolverem O problema da CB300 Diz que resolveu agora, né? E a Royal Enfield Então, cara Foi um ano Dois anos O problema Do cabeçote da Himalaya E os caras resolveram, né? Resolveram Então, parabéns aí Para a Royal Enfield É, quem diria, né? Meus parabéns, cara Hoje eu Eu era um puta De um crítico E hoje eu vejo com Bons olhos Eu acho que hoje É um bom caminho Hoje eles têm aquela linha 650 Que me atrai muito Que é uma moto Com valor bem acessível Motor robusto Motor bacana Os gringos estão falando bem Lógico Não dá para exigir Os componentes Assim Como que eu posso dizer O acapamento De primeira, né? É ridículo Você querer pagar Vinte e poucos mil reais Numa moto Exigir Peça Triumph Acabamento Triumph Acabamento Harley Davidson Não dá Mas o preço É muitíssimo competitivo Cara É fabuloso É fenomenal Então, atualmente Hoje eu teria uma Royal Enfield Inclusive eu teria Até mesmo uma Himalaya Um amigo meu Comprou uma Zero 2022 Um salve, Gonzaga E ele fica postando Uns status Com aquela moto lá Pô, me dá uma vontade De ter uma, cara É uma moto É uma moto racional Atualmente, né? É uma moto barata Econômica A manutenção É acessível Dá para viajar Tranquilo Tem conforto É uma moto alta, né? É uma moto muito bonita Sempre me atraiu muito A Himalaya Tem muita gente Que eu não gosto Mas, poxa É uma moto que eu teria, cara Teria tanto a Himalaya Motor 410 Quanto a linha 650 Já essas novas 350 Para mim Não me serviria O motor é bem fraquinho Para viajar Não acho legal, não Mas aí é uma questão Pessoal minha Eu não teria Mas para quem busca Economia Ou moto barata É um prato cheio Outra coisa também Em relação Agora aos usuários Da Royal Enfield É que os caras Viraram os novos raleiros Eu lembro que Os caras estavam Defendendo a marca Unhas e dentes E defendendo até mesmo Os má posicionamentos Da montadora Defendendo A questão do problema Do cabeçote Rapaz, eu vi a Nego falando Que era porque O pessoal passava De 120 por hora E não poderia passar De 120 na Himalaia Olha que coisa ridícula, né Os caras Aqui no Brasil A gente é muito Falar bem a verdade Acomodado E covarde A gente está sempre Tentando tirar O problema Daquele que causa dele Tanto que as nossas Penas aqui São extremamente brandas As nossas leis São desrespeitadas E o nosso povo É esse povo aí mesmo Merece tudo isso Que a gente está passando E que a gente vai passar Que é um povo Bem molão, cara É um povo bem covarde É um povo latino De sangue frio Então no Brasil É isso, cara O cara é culpado E você tira a culpa dele Ou ameniza a culpa Que ele tem E não foi diferente Com a Royal Enfield E não foi diferente Com a XRE 300 O pessoal defendia a Honda Falava Não, mas é porque Você tem que fazer O pastilhamento E papapá Vá pra merda, né Mas enfim É isso Hoje eu tenho Um voto de confiança Na Royal Enfield Eu teria Ou uma Imalayan Ou uma GT A Continental Aquela outra lá Como é que é o nome dela Que é uma Café Eu não teria não Eu teria A Interceptor Isso A Continental Eu não teria Porque o papai Aqui é meio pesado Já tá chegando Aí numa certa idade Pra mim não rola não Mas enfim, cara Esse era o vídeo aí Que eu queria fazer A respeito da Royal Enfield E quem sabe aí Mais pra frente A gente não tem Uma Royal Enfield Aqui no canal Certo? Mais uma vez Não seja um fã Bobão de marca nenhuma Isso é ridículo Tenha suas opiniões Seja crítico Seja sempre crítico Seja sempre cético Às coisas Pesquisa bastante Procura ter Aquela experiência própria Porque youtuber Só fala porcaria Só fala coisa Pra agradar inscrito Pra agradar montadora Enfim, é isso Outro detalhe engraçado Que é uma crítica A gente tem que ter Que os usuários Da Royal Enfield É que os caras A gente acha Que todo mundo Que critica a marca Não tem dinheiro Pra comprar Meu irmão A Royal Enfield É pra pobre Quem tem dinheiro Não compra A Royal Enfield Quem tem dinheiro Você acha que o cara Vai comprar Uma GT650 Se ele pode comprar Uma Triumph Uma T100 Aqueles motor 1200 Ou o motor 900 Da Triumph Que é linda Aquela Bonneville Aquela Speed to Win Speedmaster O cara vai comprar Aquilo Quem não tem dinheiro Que vai comprar A Royal Enfield Se liga Se você também Não tem dinheiro Estou falando Que os outros É pobre Mas você também é Se você tivesse grana Você ia pra Uma Triumph Certo E é isso aí galera Olha a arara aí Arara azul Que bonita Bem galera Forte abraço A todos Me despeço De vocês E até uma próxima Valeus Falouz Tchau Tchau, tchau.